Para que a gente saiba efetivamente qual é a hora certa, se assim a gente pode dizer, de se desenvolver, primeiro que eu acredito que a hora certa é toda hora e é todo momento a hora certa de se desenvolver. Mas é natural que o ser humano, até pela sua essência e pela sua natureza, ele espere que algo aconteça para que ele efetivamente se mova e busque, parta em busca de um desenvolvimento específico. Eu sempre comento o seguinte, quando você se sente insatisfeito com aquilo que você faz, e muitas vezes essa insatisfação é percebida por aspectos muito simples. Vou dar um exemplo. O primeiro aspecto interessante que faz você perceber se efetivamente você está motivado, engajado com aquilo que você faz, é o que a gente chama de distorção de tempo. Se você está constantemente envolvido em atividades das quais você acha que pouco tempo se passou, você começou uma atividade, um exemplo, você começou uma atividade às oito horas da manhã, e aí você fala assim, nossa, passou pouco tempo. E quando você olha no relógio, já são 14 horas, você até esqueceu de almoçar, significa que você está totalmente envolvido com aquilo, significa que você tem um prazer em se entregar naquela determinada atividade. E isso mostra que você não só está engajado, como que aquela situação te satisfaz, ela te preenche, ela te completa. E isso certamente faz com que você acabe tendo uma motivação e um engajamento extra para lidar com aquela atividade. Agora, quando o oposto é verdadeiro, ou seja, você tem uma determinada situação, onde você começa uma atividade às oito, e aí de repente você diz assim, nossa, preciso ir almoçar porque já está tarde. E quando você olha no relógio, não são nem nove horas ainda, você tem também essa distorção de tempo, mas num aspecto negativo, significa que aquela situação na qual você está envolvida, ela está muito custosa para você. Existe um certo desgaste, no qual, onde você, por mais que tenha feito pouquíssimas coisas, você se sente totalmente sugado, sugada a sua energia naquela atividade. Este é o momento em que você deve olhar, repensar tudo o que acontece no seu dia a dia, tudo o que está acontecendo no seu contexto profissional, no seu contexto pessoal, e efetivamente analisar se não é um momento específico de você buscar um desenvolvimento diferenciado, de você buscar um novo caminho, pois aquele caminho que você está trilhando não é um caminho que te deixa pleno, que te deixa sereno e que efetivamente te motiva dia a dia e que faz com que você se sinta não só engajado, mas satisfeito com aquilo que você desempenha. Obrigado.